No mês de junho, membros do Legislativo Municipal realizaram uma visita ao Centro de Adestramento e Avaliação Sul, a CAA Sul. O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, juntamente com os vereadores Sérgio Sequin, Sandra Rebelato, Admar Pozzobon, Tavores Fernandes, Manuel Baid e Marcelo Zapbizonho, visitaram as instalações para conhecer as atividades práticas do local. Localizado na área de campo de instrução do Exército Brasileiro, a cidade foi cedida como berço da CCA Sul, fazendo parte do plano de implantação de um novo sistema operacional militar terrestre. O local possui atualmente 400 militares capacitados para atuar no novo sistema de alta tecnologia. O Centro de Adestramento tem a missão de contribuir no treinamento e na capacitação de qualquer tropa, por meio de imitação de combate, com ênfase na utilização dos meios de simulação integrado. Os parlamentares da Casa Legislativa assistiram a palestra em que o coronel Giovanni Carrião de Freitas falou sobre o que é o Centro de Adestramento e Avaliação. Nós vamos trabalhar com todas as tropas blindadas e mecanizadas. E vamos empregar aqui as três modalidades de simulação empregada no mundo inteiro, que é a simulação viva, a virtual e a construtiva. Sem dúvida nenhuma, é um projeto que traz muita tecnologia e abre uma porta enorme de investimento na região, crescimento, turismo. A vinda de tropas para cá vai demandar serviços e melhorias urbanas para receber tanta gente. A retenção de capital intelectual também é um outro ponto muito forte. E o crescimento regional como um todo. O presidente Forte ainda entregou ao coronel a moção de congratulação como agradecimento pela oportunidade que oferece a Santa Maria no fortalecimento da economia, através da indústria e da prestação de serviços. Na realidade, esse centro de treinamento é uma novidade para Santa Maria, embora que os militares já venham trabalhando há mais de quatro anos para ter essa base de instalação aqui em Santa Maria, mas para a sociedade civil composta por nós, Câmara de Vereadores e toda a população, para nós é novidade. Nós estamos muito surpresos com a inovação, a tecnologia, o avanço do trabalho dos militares aqui. E para Santa Maria isso vai ajudar na questão socioeconômica, pelo desenvolvimento não somente da economia, mas na questão da tecnologia, da educação, da formação de pessoas. Hoje, para ingressar no Exército Brasileiro, terão que ter uma boa formação, até porque a tecnologia vai exigir esse tipo de grau de instrução. E nós estamos saindo aqui muito contentes, sabendo de tudo aquilo que nós assistimos e o que está sendo projetado para o futuro, nos próximos 15 anos, para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.